Está chegando ao fim a 13ª edição do Congresso da Andave, realizado aqui em São Paulo. O agronegócio brasileiro definitivamente não é para amadores. Você, distribuidor, que veio aqui na Andave e visitou a Orbea, sabe disso como ninguém. É a primeira vez que a Orbea está com um stand, recebemos parceiros, futuros clientes, clientes. A gente teve a oportunidade de relançar o nosso portal de parceiros. A gente oferece uma série de soluções para que ele possa vender mais e melhor, estabelecer seus programas de relacionamento com os produtores e, no final das contas, alavancar os seus negócios. E acompanhar as mudanças, as evoluções, que são cada vez mais rápidas e mais frequentes, é super importante para manter seu negócio longevo. Convidamos vocês para 2025 estarmos aqui novamente. Conheça a Orbea, entre em contato com a gente e faça bons negócios. Muito obrigado e até a próxima. Eu quero ser a Orbea. Arreta da Revolução do Águia.